Oração por uma fé inabalável Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento Irmãos e irmãs, vamos orar para que tenhamos uma fé indestrutível A verdadeira fé é indestrutível Para que possamos crer contra a esperança Que a nossa fé esteja depositada no lugar certo Vamos orar por uma fé inabalável Se você ainda não é inscrito no nosso canal Clique no botão abaixo do vídeo Vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo Reflita também na passagem bíblica dos livros de Salmos No capítulo 125, no versículo 1 Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião Que não se abala, mas permanece para sempre Senhor, nós queremos confiar em Ti E sermos como um monte de cião Nós queremos, ó Deus, ter uma fé inabalável Deus, esse é um pedido intenso, sério, profundo, consciente Queremos uma fé, Senhor, que não se movimenta Não oscila Que seja instável Que alterne altos e baixos Queremos uma fé constante Queremos uma fé constante, crescente, exponencial Em Ti, ó nosso Deus Em Ti, Jesus Cristo Em Ti, Espírito Santo Precisamos que o Senhor acrescente a nós Essa condição de fé inabalável Oramos buscando isso do Senhor nesse momento Para que sejamos fortes, ó Deus Firmes Diante das tempestades Para que possamos permanecer para sempre Para que não sejamos abalados Diante das condições adversas Para que a gente não trema Para que a gente seja rígidos Para que o Senhor Encontre em nós, ó Deus Um lugar onde o Senhor deposita a Tua bênção Onde o Senhor pode nos galardoar Onde a gente possa acessar, Senhor As coisas que são inescrutáveis Os Teus grandes tesouros As riquezas da Tua sabedoria A Tua palavra diz que o Senhor é bom, Senhor Aos que são retos de coração Deus, nós não queremos nos desviar Para os caminhos tortuosos Senhor, nós não queremos convívio Aliança Com os que praticam a maldade Mas queremos depender Confiar Esperar na paz que vem do Senhor Deus, nós oramos para que a nossa fé Seja indestrutível, sim Nós cremos, ó Deus Que é possível Uma afirmadura Embasada Mas essas coisas estão no Senhor Vem sobre nós, ó Deus Com esse favor Com essa bênção Com esse tesouro O que pode ser mais importante, Senhor Mais poderoso Mais precioso Do que uma fé inabalável É isso que estamos buscando do Senhor Nesse tempo de oração De intimidade Que o Senhor Forje Fortaleça Acrescente Transborde a nossa fé em Ti Muito obrigado, Deus Pela compreensão E por esse desejo, Deus Nós buscamos isso, Senhor Ávidamente Com sede E confiamos Que o Senhor pode mover isso em nós Oramos no Teu Santo e poderoso nome Por uma fé inabalável Amém Se você gostou dessa oração Compartilhe Eu te espero no próximo vídeo Para orarmos juntos novamente Deus abençoe Um grande abraço Deus abençoe 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 Deus abençoe